E fala aí pessoal, cala trazendo um vídeo e bem, hoje tô trazendo um vídeo diferente Bem, esse vídeo é nada mais nada menos que um vídeo gravado em live Eu gravei esse vídeo numa live em que eu joguei com os inscritos Sorcery Battlegrounds Basicamente a gente fez um meio torneiozinho ali né E bem, eu deixei aqui pra vocês os melhores momentos Essa aqui é a parte 1, se vocês gostarem tem uma parte 2, ainda tem uma continuação E eu posso vir a trazer aí pra vocês, beleza? Eu já tô com esse vídeo gravado há um tempo Então, tô postando ele porque eu tô querendo liberar espaço no meu computador Porque esse vídeo aqui já tá gravado há muito tempo Tanto que eu não tinha nem 30 mil inscritos nessa época né Então, faz bastante tempo Mas é isso, vou deixar vocês aí com o vídeo né Tem a participação da galera Então, fica bem legal de trazer esse vídeo pra diferenciar aqui no canal, beleza? Comenta aí o que você achou, se você quer mais Talvez eu possa fazer em futuras lives, continuações e fazer mais gravações assim, beleza? Então é isso, fiquem com o vídeo Meu amigo Nossa, mas o Inko ali nem reagiu, conseguiu nem respirar É isso, é isso, meu fico, calma Tá, fecha, o cara foi estourado Tá, vamos lá hein, vou escolher aqui Vamos lá Vai o... Eu sou fraco, ele fica pra próxima né Alguém vai anotando aí hein Vai o... Pode ser o Gats contra o Rono É mesmo, quem perder ó Quem perder fica aqui né Fica do lado dessa árvore aqui ó Quem perder fica do lado dessa árvore Aqui atrás Vamos lá hein Vai ser lá Três, dois, um Já Vamos lá ver Tá, fecha Os caba vai lutando Vai lá, Rono versus Gats Rono já tá tomando só a peba Nossa 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 Meu amigo Apanhou mais que o Whindersson contra o Bopó hein cara Meu amigo Apanhou feio Ele quer dar o fightback hein Será que ele vai conseguir? Será que ele é capaz? Olha, ele tá contra-atacando hein Ih, falhou, falhou Ok, então é equivalente de vida hein Ok, agora ele tá sobressaindo Mais que aquilo né O Rono ali ele tá trapaceando Se você for ver né Tamanho do crânio dele Ele tem vantagem contra o Gats Mas ok né Não vai relevar né Vamos brigar com o Cearense Nossa É né Acho que deu pro Gats A peste Acabou Beleza Rono venceu Vamos lá hein Vamos ver agora Vamos ver agora Vai o Nuno contra o French Nuno contra o French Esse aqui vai ser doido Vamos ver Esses espadachinhos Vai ser os dois espadachinhos Vai ser zoeiro hein E é três E é dois E é um E é já Vale a Awakening? Pode usar a Awakening pessoal Se estiver na luta né Com a pessoa você usa a Awakening Eu acho que Acho que todo mundo vota Pra usar uma Awakening Você vai Porque demora pra você pegar o Awakening Então você pegar né Acho que o Awakening Fica interessante pro final Talvez E acho que vai ser A maioria vai pegar no final né Pelo azul Tá O French saiu na desvantagem Tá O Nuno tá sobressaindo Era o espadachinho doido Ele tá lá Os dois tá com o poder do Yuta Eita Eita O Nuno tá tomando fightback hein Ixi Tá pior hein Nossa Rapaz Esse daí tá doido Essa galera hein Tá best E o French agora tá tomando Errou Tá na violência Acho que Acho que Acho que eu vou deixar Pra Só no próximo round Que você lutar Eu vou deixar pra valer o Awakening Acho que no primeiro round Não vai valer o Awakening Porque senão vai ficar Muito roubado Acho que eu vou deixar pros últimos rounds Porque aí todo mundo já vai tá com o Awakening Tá best O cara vai tá zoeiro Tá O French tá se curando Os cara tá na energia reversa Nossa pegou o Nuno Ixi Foi feito de danada Mas ele levantou Nunca desiste Mas ele tá apanhando de novo O French ali errou o combo Ele tentou mandar o Storm Primeiro não conseguiu Tomou Tomou Nossa 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 Tivesse acertado essa rica também Coitada O caba tá lá A violência tá reinando Tá O Nuno tá tomando aí Fightback O Nuno tá perto de perder Nossa Nossa Tá O Nuno tá com a vida mais baixa né Mas Se acho que Quem pegar primeiro no combo vence É É Nuno faleceu Quem ganhou foi o French Nuno começou na vantagem Mas ele não tangou o Fightback Beleza Beleza Vamos lá Deixa eu ver aqui Acho que Esse aqui vai ser bom Vai o Tour contra o Guilherme 2019 Guilherme Esse aqui vai ser bom O Tour do Real Games Contra o Guilherme Cara Vamos ver O Tour tá com o que? Ele tá com o Gojo? Acho O outro tá com o Toast Vamos ver E é 3 E é 2 E é 1 E é já Os cara começou na luta Ah Loucura Ih O Tour tá com o poder do todo hein O outro tá com o poder Nossa Tomou Nossa Nossa O caba do nada ativou o modo O cara tá exalando energia Amaldiçoado Ele não tá pra brincadeira Tá pra fazer o Tour nesse? Tá pra fazer Vamos ver que esse primeiro ainda Que tem gente ainda pra lutar Nossa Tomou Nossa Nossa O Guilherme tá na desvantagem A loucura Nossa O Tour tá com o poder louco Ele só teleporta O cara só dá No Bug Yugi Que cara Eita Mas agora O Tour tomou uma facadona no peito Metade da vida É aquilo Se o Guilherme tomar um ataque Ele provavelmente vai morrer Nossa Mas ele pegou agora no combo Tá Não consegui efetuar um combo bem feito Mas o Tour perdeu bastante HP Ele tá usando a Piffo Cloud É O Guilherme É O Guilherme não O Guilherme não tancou Não teve nem como Só teleporte A loucura é essa O Tour venceu Foi loucura Entendeu? Se nem deu pra chamar de luta Vamos lá Quem que faltou aqui O Kazoo não foi Mas o Kazoo tá perdido pelo mundo Cadê? Deixa eu ver quem que tá aqui O Egg não tá FK Então Deixa eu ver Vou pôr alguém pra lutar contra mim Cadê? Quem que não foi aqui ainda? Esse Noob Baba Egg não foi? Vai você Noob Baba Egg Vamos lá Eu conto Noob Baba Egg Vamos lá É 3 É 2 É 1 E é já Vamos lá Noob Baba Egg Eu usei errado Pensei que era o azul Toma 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 Oxe eu usei o Infinity não foi? Acertou o Infinity Toma 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 Beleza Vermelho foi cancelado Opa Toma Vence Ok Não morri de início Tamo doido Até me sair bem Até me sair bem E não é que eu ganhei Eu tava duvidando de mim Quem que não foi ainda? Foi o Hector não foi Mas o Wellington É faltava o Wellington pra ir Contra o Hector Mas o Wellington deve ficar Ou ele já voltou? O Wellington voltou? Ah sobrou o Hector e o Wellington É os dois Tá O Wellington acho que ele voltou É vai ser os dois O Wellington e o Hector Cadê? O Wellington dá viva O Wellington acorde Falta você Vamos lá E é 3 E é 2 E é 1 E é já Pode é o Awakening? Não A Awakening é só na próxima rodada Só a partir do segundo round que vai Ó Nossa Nossa Vamos Tá O Hector tá na vantagem Tá Os dois Tão com o poder do hoje Aparentemente Nossa É Nossa o Wellington O Wellington sobressaiu O cara tava no treino Tava treinando Meditando Nossa Nossa Hector foi feito de danado ali Perdeu o HP todo Vé A peste É Nossa Nossa Coitado do Hector Foi até decapitado É o Wellington venceu Teve nem como Deolência gratuita foi essa Amigo Tá né Quem que tinha passado Nas finais O Wenz venceu O Wenz perdeu Hum Lembra do Wenz Lembra se ele venceu Ou se ele perdeu Acho que o Wenz ele ganhou Tá Vai o Vai o Rono Contra o Turo agora Essa luta vai ser zoeira O Turo ele é diferenciado Com esse poder dele Quero ver Vamos lá hein Vai lá Rono Lute Tatakai Tatakai Você contra o Turo Agora vai ser zoeira É três É dois É um E é já Vamos ver Rono versus Turo hein Tá O Rono ele tá com o poder do Gojo né E o Turo tá com o poder do todo hein Vamos ver hein Boogie Woogie versus Limitless Nossa Tomou Turo tá louco O Turo tá teleportando Ele tá zoeira Ele já perdeu um HP alto Será que ele vai tankar Ó A gente acertou um combo bom Mas poderia ter sido um combo mais estendido né Tá O Turo tá na desvantagem Mas ele tá correndo atrás de prejuízo E igualou as vidas Ok o Turo agora tá tomando A luta tá insana Turo tá com o HP reduzido A loucura Vamos lá É a briga Turo tá na desvantagem Turo foi derrotado No way Turo Esperei que você ia ganhar Ainda bem que eu não apostei Vai ter mais um torneio depois desse Acho que dá pra fazer Porque ainda já vai fazer um torneio mais apelativo Nossa Abusou a expansão Aí do nada De graça Acaba tá se matando ali Oxi Ok Vamos lá O French O French venceu na última Contra o Nuno Os caras estão se batendo Tá Quem que tinha vencido mesmo aqui O Noob ganhou? Eu quero saber quem foi O Sou Fraco ele tinha ganhado Agora não vou lembrar Se o Sou Fraco ganhou Essa foi o Sou Fraco que ganhou É foi o Sou Fraco Ele venceu do Ink Lembrei agora Ele estourou o Ink Tá O Sou Fraco E quem que foi que ganhou? O... Foi o Wellington Cadê o Wellington? Ele totalmente é ganhado Pode ser o Wellington Contra o Sou Fraco Vai ser a loucura A peste É o French tinha ganhado Mas vamos deixar os dois ali Depois coloca ele Galera pode se matar Deixa eu ver Vamos lá E é 3 E é 2 E é 1 E é já Vamos ver O Wellington vai Sou Fraco O Sou Fraco Realmente tem esse nome Porque ele é fraco Os dois estão armados O Sou Fraco Tá na pior Começou como Perdendo o HP todo O Wellington tava brincadeira Já tava finalizar já O Wellington tá com sangue nos olhos Ele quer vencer É Sou Fraco Dá pra... Nossa Sou Fraco Não teve nem chance Meu amigo Essa aqui deu até pena E os cabos tão loucos ali Mas beleza Agora tem o French Quem que falou? Quem sobrou do French? É o French mais quem agora? O Nuno tinha vencido? O Nuno perdeu O Nuno que jogou contra o French? Agora não sei Ai mesmo é eu né É eu contra o French É mesmo eu ganhei do Noob É vai ser eu contra o French Vamos lá E é 3 E é 2 E é 1 E é já Vamos lá A frente Eita já Agora já me arrumei Tomei o combo Põe o Sadio Ok desviei É Essa aqui eu já vou perder muito Errei muitos ataques Que... Ah Errei Essa aqui eu já me rasquei Os M1 não pegou Essa aqui eu morri É Me desfaleci Ok ok Tá ficou o French agora O Enzo venceu O Wellington também Então ficou... Na final agora Ficou o French Enzo O... O Enzo Aterrizou pra cima do coitado E mais quem Foi só o Enzo Então no final ficou o Enzo É o Ronald né Que é o Enzo O... French O Wellington Só esses 3? Sim É então vai ser aquilo É Quem ganha a batalha com o Ronald É Vamos fazer assim Acho que quem ganha a batalha com o Wellington Que o Wellington é mais doido cara O Wellington tem que ficar como o Final Boss eu acho O Wellington Satorizou ali pra cima dos coitados Então vai ser o Ronald contra o French Cara E se colocar contra o Wellington Coitado É lose garantido Vamos lá E é 3 E é 2 E é 1 E é já Vamos ver Ronald vs French Isso é loucura Tá O Ronald começou na vantagem O Cearense está pra representar aí Sua nação É o Nordeste Mas a gente está apanhando É assim que o Noelestino apanha Que meu amigo Apanhou Bonito A gente está na vantagem Vamos lá A gente ele está ligeiro Ele está na Ele está na estratégia gamer É A gente agora recebeu Tá Os dois se igualaram de vida É A gente tentou lançar um combo Mas a gente previu É A gente está na desvantagem É Ele começou a se curar Foi esperto Se curou com técnica reversa Agora Ele podia ter lançado ali o combo Mas acabou falhando Pegou o Enzo no combo Nossa 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 Receba Cara não é luva de pedreira Mas receba hein cara Que meu amigo Tome Nossa Nossa Enzo tomou hein A frente está na vantagem Mas é aquilo Se pegar um combo Dá pra matar Enzo acertou o combo Eita A frente está na desvantagem Ixi A frente vai ser derrotada Por pouco Nossa Essa foi acirrada hein Vai lá Enzo acabou sendo vencedor Reseta Enzo Você tem que se curar né E agora É o Wellington Versus Enzo A luta final Vamos ver hein O Wellington Foi conhecido ali Por ter vencido Todas as lutas dele Massacrando o inimigo Sem dó Será que Enzo vai ter chance Tá Enzo tem que morrer Ele pra recuperar o HP Aê Vamos lá hein Enzo vai se recuperar Vai lá Enzo Deixa o melhor Represente Represente o Nordeste Você sobrevive a 50 graus Na sombra Você tem que sobreviver A essa luta Vamos lá hein Tá valendo o ult É a luta final Tá valendo o ult Todo mundo mandando mensagem De motivação aí para o Enzo Ele vai enfrentar o Final Boss Agora hein Será que ele é capaz Vamos lá hein Vamos lá E é 3 E é 2 E é 1 E é já O Elton chamou pra brincadeira Ativou o modo O Elton já começou no Awakening É mas agora ele tá recebendo Ele tá louco Ele tá se movendo muito rápido Enzo tomou ataque surpresa Facada na garganta Quase recebeu o Congo Nossa tomou Enzo tá tomando Nossa O Elton tá da velocidade pura Ninguém pega o garoto Sacou a corrente Vai Chicotada no lombo Vai ser ele Chicotar no lombo do Enzo Consegue nem reagir O cara tá perdido Tomou mais outra facada Na goela Só pra aprender Deixar de ser baiano Toma O bagulho tá na violência Enzo conseguiu acertar um golpe Mas O Elton desviou Enzo ativou o Awakening Agora a luta vai ficando séria Expansão de domínio O Elton sacou a corrente E hoje tem Kai O bagulho tá na zoeira Ok O Elton tomou O Elton está com pouca vida Será que ele é capaz? O Elton O Elton saiu voando O Elton está aqui Ainda está de pé Alô Purple Isso daí Foi maldade O Elton Você consegue desviar O Elton foi derrotado O Elton estava com orgulho Muito elevado Acabou usando o Awakening Logo de início Sacrificou um Health Pack Quem diria O cara veio do Nordeste Pra vencer o torneio Recebeu até um beijo Do Nuno Olha lá Quem diria